Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando Planet Coaster aqui no nosso parque aventureiro. Lembrando que se vocês gostam da série de Planet Coaster, por favor, já deixa o like e o comentário nesse vídeo. Vamos seguir em todas as redes sociais e no meu canal pessoal, que tá tudo linkado aqui embaixo na descrição, ok? Mas vamos lá, pessoal! No último episódio, a gente terminou de decorar essa nossa nova montanha-russa, que é a Vulcano. Toda a temática de vulcão. A gente fez a fila, a gente pintou ela, a gente botou as árvores de volta que a gente tinha tirado pra construir. E agora, pessoal, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que eu vi que vocês já estão pedindo nos comentários, que é aumentar esse nosso barquinho aqui pra fazer com que as pessoas consigam usar o barco pra chegar nessa nova parte do nosso parque. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou aumentar o barco até aqui e eu tô pensando em colocar a estação dele aqui assim, ó, nessa reta de cá e a gente faz um caminho que a pessoa vai, então, ter um acesso pra ilha do vulcão a pé. A gente pode botar lojas, brinquedos menores e essas coisas nessa ilha do vulcão aqui, pra não deixar ela isolada e a gente não perder a área útil do nosso parque. Então, eu vou pausar o jogo pra gente não perder o controle do que tá rolando. Vou vir aqui no nosso barco, vamos editar o trilho dele. Deixa eu fechar tudo, na verdade. Vamos editar o trilho e bora lá. Então, aqui, na verdade, é que vai começar a mudança já. Vamos pegar o barco aqui. Deixa eu tirar mais um pouquinho desse trilho de cá, pessoal. Tá pronto, agora sim. Agora, eu só tenho que ficar ligado que vai ter um trecho que o barco vai ir e voltar pelo mesmo espaço. Então, eu tenho que tomar cuidado pra ver se vai passar dois barquinhos aqui ou se vai ficar um negócio muito folgado, gente. Mas, por enquanto, eu acho que vai dar certo aqui. Ele vai passar bem rente ao kart que tem ali, até porque depois tem uma cachoeira lá pra frente. Eu quero que o barco, na volta, passe bem pertinho pros visitantes poderem olhar aquela cachoeira de pertinho e ver como é que é. Aqui o rio fica bem estreito, então eu tenho que garantir que o barco vai passar bem pertinho mesmo da costa ali. Aqui talvez dê problema depois, pessoal. Não sei se o barco vai... Talvez aqui eu tenha que aumentar o lago depois, mas tudo bem. A gente faz isso sem problema, se for necessário. Aqui já é a parte da montanha-russa. Ok, deixa eu só pensar aqui. Ele vai ter que primeiro ir nessa direção aqui, ele vai ter que passar por aqui. Tá, passou por baixo da montanha-russa. Era o medo que eu tinha que ele não ia ter altura o suficiente pra passar, mas foi. Aqui ele vai passar por debaixo também, nesse monte de ferro que tem aqui. Vai ficar um caminho bem grande, pessoal. Mas tudo bem, acho que não tem problema. Agora aqui, ele já vai começar a fazer a curva pra cá. Assim, pronto. Porque pra cá acaba o nosso parque. Por mais que seja um túnel legal, pra lá o nosso parque acabou. Então acho que não tem muito por que seguir um caminho pra lá. Vamos fazer ele passar por bem, por baixo da montanha-russa, pra parecer que vai bater também. Tudo fácil pra parecer que vai bater. Vocês já perceberam isso, gente? Essa é a minha diversão, essa é a minha meta do Planet Coaster. Fazer as coisas com cara de que vai dar um acidente. Fica muito mais divertido. Tá, fazer a curva mais aberta aqui. E pronto, aqui vamos botar a estação, então. Eu acho que a entrada dessa estação pode ser pro lado de lá mesmo. Só tá um pouquinho torto, isso aqui tá me irritando, pessoal. Deixa eu botar assim. Deixa eu ligar o ajuste de ângulo. Se bem que não adianta ajuste de ângulo aqui, não. Eu queria que a estação ficasse um pouquinho mais reta. Deixa eu ver se agora fica. Tá, agora melhorou, ó. Tá, fiz uma estação grandinha aqui. Já vou botar o caminho e essas coisas mais, tá? Agora a gente tem que voltar com o nosso barquinho aqui até o outro lado pra gente encontrar o trilho anterior dele pra que ele volte lá pro início. Porque esse barco vai ser o principal meio de transporte no final das contas aqui do nosso parque, pessoal. Como nas outras séries tinha trenzinho, nessa aqui tem o barquinho. Tá, aqui como eu imaginei, nossos planos foram por água abaixo. Eu vou ter que aumentar o lago aqui, pessoal. É, peraí. Deixa eu pegar ferramenta de terreno aqui, então. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se já deu. Eu já vou ajeitar as árvores ali que ficaram fora do lugar, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu acho que é só aqui também que deu problema. Ah, agora deu. Passou. Agora aqui ele não passa. Poxa vida. Então, peraí. Vamos continuar aqui. O mais reto possível, assim. Ah, pronto. Passou. Agora foi. Tá, agora aqui eu já vou fazer ele mais aberto porque tem aquela cachoeira que eu falei que eu queria que ele passasse bem pertinho. Vamos já usar a decoração dela ali. E aqui no meio ainda sobra um espaço se a gente quiser botar alguma coisa depois. Tipo, uma construção, alguma coisa mais de decoração mesmo. Tá, passou bem pertinho da cachoeira. Na real, aqui eu procurava ser um pouquinho antes. Assim. Pronto. Agora aqui ele segue viagem pra cá. Eu tentei fazer mais ou menos do mesmo tamanho a ida e a volta desse barco, pessoal. Não sei se vai dar muito certo, mas eu acho que deu a distribuição da distância. Pra não ficar um trecho muito maior que o outro, sabe? É aqui, né? Tá, aqui ele tem que se encontrar com o trilho anterior de lá. Qualquer coisa depois a gente pode até virar essa estação pra outra ilha, se a gente precisar. Essa aqui é a estação que tá incompleta, né? É. Vamos botar então, peraí, a entrada aqui. A saída aqui. E agora eu tenho que puxar um caminho. Vamos fazer com que esse caminho aqui, então, chegue até lá do outro lado. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse caminho aqui, né? Deixa eu botar da mesma largura. Tá? Vamos desligar o justo de jango. Vamos ver se é um pouquinho maior aqui pra curva ser mais suave. Eu já vou tirar essas árvores, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Agora aqui, tem que fazer aquele subidão. Acho que tá até grande demais. Não precisa ser tão grande assim. Acho que é assim. Agora a gente faz ficar reto. Pronto, temos mais uma ponte. Será que aqui não vai dar aquele bug louco, hein? Não, não deu bug louco. Vou fazer o caminho passar perto do vulcão, pessoal. Só porque tem aquelas lojas ali no vulcão que era interessante a gente colocar. Se bem que ele tá passando até perto demais do vulcão. Vamos fazer um pouquinho mais aberto assim, que fica melhor. Tá, vou terminar o caminho por aqui. Depois a gente vê pra onde ele vai. Deixa eu limpar essas árvores que estão no meio do caminho aqui. Pra não ficar... Só garantir que não vai ter nada atrapalhando o caminho das pessoas pra cá. Se ficou uma coisa ou a outra, também não tem muito problema. Que você já viu que no Planet Constra eles contornam, né? Isso não é uma grande questão aqui, não. Botar essa árvore pra cá. Aqui tá tranquilo. Aqui tem mais coisa. Vixe. Essa é a pior coisa desse parque, pessoal. Tem muita árvore. Então tudo que a gente constrói fica com planta no meio do caminho. Mas tudo bem, é isso que dá pra ele fazer um parque no meio da floresta, não é mesmo? Muito bem, acho que eu limpei a maioria do caminho aqui, pessoal. Me parece que tá tudo direitinho, tudo certo. Então agora eu vou de fato fazer a fila disso aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar o caminho de madeira pra fazer a saída. Se bem que pode ser o natural até. Acho que fica mais legal. Vamos botar o caminho natural aqui. Pode ser o mais fino possível. Vai pro chão já direto. Aqui é a saída, né? A saída pode ser reta pro negócio mesmo. Não vai ter muita diferença. Pronto. E a entrada. Vamos tentar fazer a fila um pouquinho maior. Porque o barquinho geralmente fica com fila, gente. Apesar de não ser um brinquedo super popular, o pessoal tá usando bastante ele pra se locomover até. Então eu vou fazer uma fila maiorzinha pra obrigar as pessoas a caminharem até a parte de baixo aqui, pelo menos. Fazer uma voltinha pra cá. E pronto. Acho que assim tá uma boa fila. Vamos abrir então tudo agora. Tudo aberto. Maravilha. Vamos botar o caminho aqui de novo, o de madeira. É esse aqui que a gente tá usando, né? É. Muito bem. Tá. Tá aberto. Deixa eu só... As árvores aqui estão bem na... Na entradinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E agora... A gente pode botar as lojas aqui, então. Já que a gente tem isso aqui. Vamos puxar um caminho que vai até lá. Pode ser um caminho natural que vai até a parte de dentro aqui. Já que tem um foguinho ali e tudo mais. Vamos fazer um caminho até o foguinho. Daí a gente põe uma loja aqui dentro. Vamos botar talvez um pip shop. De água. Será que é legal? Se bem que como aqui dentro eles vão ter que entrar e só tem uma entrada e uma saída. Talvez a gente não vai botar coisas de comida aqui dentro. Que não seja tão popular assim. Um excelente. Um Missy Beard. Acho que a gente pode botar um negócio de sorvete, talvez. Vamos botar um negócio de sorvete. Pronto. Tá. Tem uma loja de sorvete ali. E agora nesse aqui do lado de fora. Nesse sim eu vou colocar... Um... Uma coisa de bebida. Um pip shop de água. Que tá aqui. Porque você sabe que o pip shop de água é o que mais lota, né pessoal? Pra quem não deixa eu colocar ali no lugar. Ah tá, agora deu. Pronto. Temos um pip shop de água ali. Vamos puxar o caminho natural pra obrigar as pessoas a caminharem. Quem quiser vir comprar vai ter que pegar a filazinha pra ir até o pip shop. O ideal seria a gente já colocar algum brinquedo aqui mais popular nessa ilha. A gente já tem essa área aqui que até que ela é bem grandinha. Dá pra botar algum outro brinquedo aqui. Talvez uma outra pista de kart um pouco menor. Porque a nossa pista de kart que é essa aqui, que é a principal. Acho que é um dos brinquedos com a maior fila até agora. Tá realmente muito lotado esse brinquedo aqui. Então talvez uma segunda pista de kart ou um brinquedo de carrinho daqueles dá pra fazer bem temático. Se bem que aqui a área é meio pequena. Mas talvez dê pra botar um templo grande no meio e um carrinho só em volta, dando volta. Não sei. Vamos ver o que vai caber aqui, pessoal. A área não é muito grande. Mas tem um brinquedo bem popular nessa ilha aqui. Acho que pode ser uma boa ideia pra meio que forçar o pessoal a usar mais o barco. Falando em barco, deixa eu ver se eles estão usando o barco, pessoal. Tem alguém nesse barco aqui? Quero ver se eles vão descer. Ó, esse barco aqui tem gente dentro. Vamos ver se ele vai chegar a descer na ilha. Pera aí. Deixa eu acelerar o tempo. Quero ver se as pessoas vão descer ou se elas só vão passar reto mesmo. Porque, como eu falei, como não tem nenhum brinquedo muito popular nessa ilha, eu não sei se as pessoas vão de fato chegar a usar o barco aqui pra se locomover não, gente. Tá, essa última estação aqui não tá muito popular. Eu vou tirar o tempo mínimo de espera. Só pra garantir que os barcos não vão ficar tudo acumulados aqui parados. Que é bem o que tá acontecendo. Tá vindo um barco atrás do outro. Mas não tem ninguém pra entrar no barco aqui, pessoal. Se eu tirar o tempo máximo 20 segundos. Vamos ver se assim resolve. Porque daí o barco chega, fica no máximo 20 segundos esperando. E rapa. Porque se não tiver ninguém, não tem porque ficar parado esperando encher o barco. Que não vai encher nunca. O que eu quero ver é se alguém vai descer do barco, pessoal. Aqui já tem gente, ó. Agora tá chegando os primeiros barcos com pessoas. Ninguém desceu. Vamos ver se esse aqui alguém vai descer. Ninguém desce, pessoal. Porque eu acho que é justamente isso. Não tem brinquedo nessa ilha. Ó, se bem que o pessoal desceu. Vamos ver pra onde eles vão. Só por curiosidade, pra eu saber se eu tenho que colocar mais alguma coisa aqui nessa ilha ou não. Será que eles vão fazer compras, gente? Ai, tá o bug aqui. Saco. Eles foram comprar coisas. Então, peraí. Deixa eu arrumar o bug aqui, Planeta Consul. Esse bug é muito chato, gente. Que bug de chato é esse? Deixa eu pegar o caminho aqui. Esse aqui. Tem que fazer com a rampa, então. Pra não dar o bug, eu acho. Tem que ser assim. O ruim é que ficava um caminho mais feio, mas... Fazer o quê? Se não tem outro jeito. Pronto. Com a rampa, eu acho que a gente não tem mais aquele bug. Deixa eu arrumar a árvore aqui. E foi. Tá, agora tá todo mundo desbugado. Podem vir pra essa ilha, pessoal. Eu acho que a maioria do pessoal vai vir pra cá pra fazer compras mesmo. Deixa eu ver. Várias lojas sem vendedores. Ó, mas até que tem bastante gente vindo pra cá. Então o pessoal tá usando o barco. Aliás, eu acho que tem que botar de graça. Eu acho que essa última estação aqui, ela não tá de graça. Tá dois pilas. Vamos botar de graça pra andar do nosso barco. Por favor, vai. Deixa eu ver se se formou fila aqui de novo nas outras estações. Aqui tem uma estação. Tá com a fila lotada já. E a primeira estação, que é essa aqui, tá com a fila lotada já também. A gente tá com 6.300 pessoas no nosso parque. A gente botou o limite de 6.500. Talvez logo mais a gente possa aumentar de novo esse limite. Ó, tá com fila aqui. Não tem nenhum barco nessa estação. Deixa eu botar pra só sair quando tiver com lotação máxima também, pessoal. Se bem que o mínimo já tá 60 segundos. Eu vou botar então aqui o máximo que vai ser 70 segundos. Pronto. Olha, tem bastante gente vindo usar o barco, pessoal. Então funcionou a ideia. A ideia era justamente que aqui é o extremo do nosso parque. É uma ponta. E as pessoas consigam voltar lá pro início do nosso parque usando o barquinho. Sem ter que, de fato, caminhar até lá. Então tá... Muitos visitantes estão presos no parque. Aonde? Ninguém tá preso no parque, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Na... Na entrada. Mas ninguém tá preso aqui, não. Tudo tem caminho. É, não. Acho que isso de tá preso é... Antes do... Quando a gente tava bugado lá naquela rampa. Agora eles tão conseguindo entrar e sair daqui de boa. Mas muito bem, pessoal. Continuem dando as dicas pra essa série que vocês tão me ajudando bastante. Me digam o que a gente pode fazer nessa área. Ou talvez nessa ilha aqui. Fazer um brinquedo daqueles que seja o carrinho que vai andando. E põe um templo bem grande aqui no meio. Acho que pode ser legal. E talvez aqui fazer uma mini pista de kart. Menor. Ou um kart que passa no vulcão também. Vamos aproveitar essa decoração, hein. Mas vamos ver o que a gente faz nos próximos episódios, ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.